Eu não posso viver, porque sem você não sou nada Nesse mundo você é meu amor E o dia não é dia, a noite não é noite Você é a cola para a rachadura do meu coração Porque você é o meu amor, meu amor Como é que chama essa música? Meu amor Pronto, muito obrigado